Hum, baby Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ei, ei Vótica energética e incenso de maçã Você sarra agora, amor, e senta de manhã É bola pra mim, vai, joga pra mim Que energia foda o nosso sexo tem Quando tá de quarta, amor, eu viro seu fã Você gosta da minha cara e do meu corte, talibã Só curte no parque, quer ficar aqui, cá Que bunda gostosa que você tem É que a bunda dela é um absurdo, é brincadeira Ela me fazendo de cadeira Ela subiu sábado e desceu segunda-feira Ela tem a arte de esfregar Ela falou que me achou um cara interessante Sofreu por outros porque nunca tinha me dado antes E a nossa história foi marcante Eu só chego perto dela com a cueca Vótica energética e incenso de maçã Você sarra agora, amor, e senta de manhã É bola pra mim, vai, joga pra mim Vai, que energia foda o nosso sexo tem Quando tá de quarta, amor, eu viro seu fã Você gosta da minha cara e do meu corte, talibã Só curte no parque, quer ficar aqui, cá Que bunda gostosa que você tem Qual é o que todo o respeito do mundo? Vamos só mais uma